Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe sempre demais a sua vida e a vida da sua família. Você sabe que para mim é uma honra estar aqui, é um prazer. Eu amo você, eu abençoo a sua vida e oro e quero que tudo flua maravilhosamente bem. Que Deus conceda o que deseja o seu coração. O Ministério da Mudança de Vida é uma igreja que ora. É uma igreja que não para de orar. Estamos continuamente orando e orando pela igreja. Se você faz parte do Ministério da Mudança de Vida, você está debaixo das nossas orações. Você está sendo coberto, tem uma cobertura poderosa de oração. Porque nós temos vários grupos de intercessão, vários trabalhos de oração. E assim como a quinta, 24 horas, que é um trabalho de 24 horas orando sem cessar. Não para. Toda semana. Não é uma vez por mês, a cada 15 dias. Não, é toda semana. 24 horas orando. Então assim, madrugada inteirinha. Se você sair de onde estiver e vir, a igreja está aberta. E você vai entrar e vai poder orar. Como muita gente faz. Gente que antes se desesperava, não sabia o que ia fazer, agora toca para a igreja. Veio para a igreja. E entra, ora, fica madrugada, vai embora. Gente que antes, sabe, elas contam, me mandam mensagens. Às vezes passava a noite inteira em televisão, em séries, andando para lá e para cá, fumando, se drogando. Agora tem vindo para a igreja. E vem para a madrugada e ora e se refugia dentro do templo e dizem isso. Minha vida é outra. A minha vida é outra. Então assim, estamos aqui com as portas abertas, dando a você condições de você ter uma vida completamente diferente. Uma vida poderosa, uma vida abençoada, uma vida segura, uma vida em Deus. Porque se você quer uma vida poderosa, uma vida segura, é em Deus. Fora de Deus, não. É em Deus. Com Deus você constrói uma grande vida. Você encontra a paz, a alegria, a segurança. Entendeu? Gente que está disposta a te ajudar. É só você vir. Pedir ajuda. Porque ninguém é obrigado a adivinhar que você precisa de ajuda. Se você precisa de ajuda, você tem que pedir ajuda. Você quer uma visita? Você tem que pedir visita. Se você quer uma oração, você tem que pedir oração. Você quer falar com alguém? Você tem que vir, procura uma das lideranças e vem, vem falar. Então, às vezes as pessoas agem como, ah, eu preciso de ajuda, ninguém me ajudou. Não, mas se você precisa, você tem que dizer. Se você pedir, todo mundo vai te ajudar. Se você pedir, todo mundo vai estar aberto a te ajudar. Dentro do Ministério da Mudança de Vida, nós temos prazer em fazer isso. Mas você tem que pedir. Você tem que dizer que você precisa. E não esperar que alguém adivinhar, ah, eu estou aqui mal, ninguém me ajudou. Você pediu? Você realmente pediu? Você está buscando ajuda? Hã? Você tem tido a disposição de sair e vir? Ou pelo menos pegar o telefone e dizer, por favor, me ajuda, ora comigo. Porque todo mundo vai ter o maior prazer em fazer por você. Em orar por você. Entendeu? Em te ajudar, em ouvir você, em aconselhar, em apoiar você. Em nome de Jesus. É muito importante que você entenda isso. Porque, às vezes, as pessoas falam, ah, eu preciso de ajuda, aí ninguém me ajuda. Aí você, você pediu ajuda? Não. Então, por que você está falando que ninguém te ajuda? Você nem pediu. Você tem que ter a disposição, você precisa. Tem que ter humildade. Tudo começa e termina com humildade. As pessoas precisam de humildade. Sabe? Humildade para reconhecer que precisa de ajuda. Para pedir ajuda. Para se colocar na posição de ouvir, de aprender. Se é preciso desaprender, desaprenda e reaprenda. Sabe? Tem que aprender a lidar com o ego. Parar com essa história. Ah, eu já ouvi isso. Ah, isso eu já sei. Isso eu já li. Não, meu filho. Não importa. Se não entrou, não adianta nada você já ter ouvido, lido. Tem que entrar. Se não mudou e Deus está falando de novo, é porque a repetição é pedagógica. Tem que repetir. Todas as coisas ruins que entraram, entraram exatamente porque foi por repetição. Repetiu, ouviu, 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 ouviu e entrou. Agora está na hora de você ouvir, 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 ouvir a palavra de Deus. Gente que pode te ajudar. Se envolver com a coisa certa. É o que eu sempre falo. Você quer uma grande vida? Abandona o egoísmo, a altivez, o orgulho, a arrogância e haja com humildade. Humildade para ouvir, humildade para catar, humildade para pedir ajuda, para se posicionar, para desaprender e reaprender. Humildade para aceitar quem você realmente é, o que você está fazendo, as escolhas erradas. Porque eu sempre falo, não adianta tentar ajudar uma pessoa que ainda está para falar. Não que ela não possa desabafar e alguém vai ali ouvi-la naquele momento. Apesar que a gente tem que tomar cuidado, porque desabafa realmente é um perigo. A gente tem que tomar cuidado. Mas eu falo gente que não quer ouvir. Só está para falar. Ele só quer falar. Ouvir, zero. Se falar para ele que ele precisa fazer algo, ele não está disposto a ouvir. É só falar. Ele quer falar. Eu sou. E fizeram isso comigo. Fizeram aquilo. Então, quer dizer, ele está para falar. Enquanto não quebrar, sabe? Chega. Agora eu preciso ouvir. Chega de justificativas, de argumentos, de desculpas, de historinhas. De vitimismo. Eu preciso ouvir. Ouvir o que realmente vai me ajudar. Porque se eu continuar falando. Ah, porque fizeram isso comigo. Ah, porque tem feito isso comigo. Ah, porque aquilo. Porque, gente, a minha experiência com pessoas mostra que muitas pessoas que dizem que foram rejeitadas, na verdade, elas têm um espírito de rejeição e elas trabalham para serem rejeitadas. Elas trabalham para isso. Elas sabotam a vida delas. Então, elas fazem de tudo para estragar com tudo. Para provocar, para serem rejeitadas mesmo. E muitas vezes, essa história de que eu fui rejeitada, eu fui rejeitada, foram as escolhas. O que eu estou dizendo? Ela faz escolhas para que as pessoas realmente rejeitem ela, não queiram estar com ela. E aí, elas colocam como vítima. Ai, me rejeitaram. Ai, me rejeitaram. A pessoa foi lá, fez escolhas. As escolhas que ela quis fazer. Ela fez o que ela quis fazer. Ela foi para onde ela quis ir. Ela se envolveu com o que ela quis se envolver. Com quem ela quis se envolver. E aí, as pessoas rejeitaram ela. Aí, as pessoas rejeitaram ela. Você vê que tem gente que é uma cegueira tão grande, o vitimismo e aquele egoísmo de que só existe eu. O que eu penso, o que eu acho, o que me fizeram, só eu. A pessoa não vê o que ela fez, as escolhas que ela fez. Ah, não, mas eu escolhi isso por causa disso. Não importa. Você escolheu. Ah, eu não tinha alternativa. Sempre tem. Principalmente a do perdão. A da humildade. A do esperar. O Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim. Ouviu o meu clamor e me tirou de um charco de lodo. Enfim. Tem sempre uma saída. Mas eu quis fazer aquilo. Então, eu tenho que ter agora a responsabilidade, a maturidade de assumir. As escolhas que eu fiz, as decisões que eu tomei, o que eu falei, onde eu decidi estar, com quem eu decidi estar, o que eu decidi fazer. É o mínimo. Eu preciso ser responsável. Eu tenho que ter coragem e responsabilidade para dizer, foi o que eu escolhi. Para a minha vida, eu escolhi. Ah, mas eu não tinha alternativa. Vamos parar com essa historinha que a gente conta. Sempre tem. Mas eu escolhi fugir. Eu escolhi me esconder. Eu escolhi ter esse comportamento. Eu escolhi, então. Quer dizer, então, vamos lá. Fica mais bonito a gente parar e dizer assim, eu escolhi, eu errei. Eu estava cego, eu estava cega. Foi uma bobagem. Agora eu vejo, naquela época, eu não via, do que eu passar a minha vida inteira tentando transformar uma mentira em verdade. Uma coisa que não é real em verdade. E me contentar com meia dúzia de pessoas que dizem, ai, eu estou com você. É verdade, amiga. É verdade, amiga. Não confie nessas pessoas que vão validar uma coisa que vai te manter no buraco. Não confie. De você ir lá nas suas redes sociais, ficar postando o vitimismo. E ter uma meia dúzia de gato pingado que fica lá curtindo. Ai, é verdade. É verdade. Porque, na verdade, é farinha do mesmo saco. Entendeu? Eu vejo a vida dessa maneira. Todo mundo me deve. A vida é difícil pra mim. É mais difícil pra mim. E todo mundo me deve. E não me deram bastante. E me deixaram. E não me valorizaram. E não me trataram bem. E não me amaram. E me rejeitaram. E me rejeitaram. E me rejeitaram. E aí vem aqueles vitimistas, né? E é verdade. É verdade. Só que ninguém sai do lugar. Quando você chega perto e vê a vida de cada um, pode ter certeza que estão todos no mesmo lugar. Porque é a mesma linha de pensamento. De não assumir responsabilidade e arrumar uma historinha pra cada decisão errada. E o mundo tá errado. As pessoas são falhas. As pessoas estão erradas. Mas não eu. Eu sou só uma vítima. Uma pessoa. Um impotente diante de malvados. Para com isso. Onde você encontra isso na palavra de Deus? Aquele senhorzinho que ficou no tanque de Betesda. Ficou lá há 38 anos. Exatamente. Porque ele pensava desse jeito. Ninguém me ajuda. Tem sempre alguém que passa na minha frente. Ah, tá. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou diminuir meu passo. Vou esperar você. Ah, que coisa, né? Você tem... É a sua vez. Você deixa ela passar. E tudo bem. Fica quieto aí. Não passa na minha frente, não. Olha, fica aí. Não faça nada. Porque como eu não tô fazendo nada, você também não pode fazer. Como eu não tô fazendo nada com a minha vida, você não pode fazer. Não, você não pode passar na minha frente. Você não me ajuda. Ninguém me ajuda. Não tem sempre alguém que passa na minha frente. E o que é que Jesus falou pra ele? Levanta! Porque tá aí, ó. Tá explicado por que você tá aí há quase 40 anos no mesmo lugar. Porque coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Ninguém me ajuda. Tem sempre alguém que passa na minha frente. Ninguém nunca me ajudou. Ninguém nunca me amou. Ninguém nunca me apoiou. Eu não tive herança. Eu não tive um pai que me ajudou. Sabe, meu pai não me deu dinheiro. Ele não me deu herança. Ele não me ajudou. Sabe, minha mãe. Minha mãe nunca me cuidou. Minha mãe bateu em mim. Minha mãe gritava comigo. Minha mãe bateu em mim. Minha mãe fez isso. Minha mãe fez aquilo. Minha mãe fez aquilo outro. Sua mãe também foi uma vítima. Seu pai foi uma vítima. São vítimas de vítimas. Ele não tinha. Ninguém pode dar o que não tem. Entendeu? Então cresça. Vamos pra vida adulta. Vida adulta. Vamos crescer. Porque são as criancinhas que são egoístas. E que vivem essa vidinha. Entendeu? Mas elas são crianças. A gente tem que dar tetê, mamar, papá, limpar a bundinha, trocar a fraldinha, dar banhinho, limpar as orelhinhas, o narizinho, escovar o dentinho, tirar o piolho. Elas são crianças. Elas são crianças. É normal. Mas quando a gente cresce, a gente precisa assumir a postura de gente grande. Se nós quisermos uma vida poderosa, nós precisamos entender que ninguém mais é obrigado a limpar nossa orelhinha, nosso narizinho, escovar nosso dentinho, limpar nossa bundinha. Dá banhinho na gente. Agora somos nós. Nós temos que enfrentar a vida. E crescer. E usar tudo como uma mola. Entender que nós não somos vítimas. Que não somos coitados. Que nós podemos enfrentar e vencer. Que se os nossos pais não puderam fazer, eles também não tiveram. Meus pais não tiveram. E eu entendo que eles me deram o que eles tiveram condições de dar. Eles não deram mais porque eles não tinham para dar. Eles não tinham para dar. E eu vou passar a minha vida inteira. É porque você não pôde dar. Você não fez isso. Mas você não fez aquilo. E você me bateu. E você me bateu. Você me bateu. Mas eles também apanharam. E quer saber? Eu apanhei, mas estou muito bem. Não, não estou tão batizada. Minha vida não acabou. Eu bati nos meus filhos também. Eu estou muito bem. Estão muito bem. Obrigada. Entendeu? Cada um tem crescido. E vai crescendo. Porque é a vida. Bobagem. Bobagem. Ah, bicho, porque você não sabe o que eu passei e isso é aquilo? Tá bom. Tá bom. Digamos que você passou por coisas terríveis. Você está vivo, não está? Você está viva, não é? Teu coração batendo. Então, você tem oportunidade de ser diferente, de superar, de se levantar, de construir uma grande vida e de passar a ter o que você não recebeu, porque eles não tinham para te dar as pessoas que criaram você. E você agora pode ter para dar. E não viver num mundinho egoísta. Onde não me deram, eu também não posso dar. Me trataram mal, eu também vou tratar mal. Fizeram isso comigo, então eu tenho o direito, eu tenho o direito de me sentir, de ser tudo isso. Eu tenho o direito, porque não fizeram nada por mim. Tem um monte de pessoas que eu conheço na igreja. Gente, eu posso te dar uma lista de gente que foi abusada na infância e hoje é uma estrutura na obra. Gente que é fruto de estupro e que é uma estrutura na obra. Gente que foi espancada, foi dada e pequenininha, com seis, sete anos, trabalhava de empregada para as pessoas que pegaram lá, que receberam, que os pais deram. E hoje são pessoas alegres, pessoas bem-humoradas, pessoas que estão vivendo uma grande vida, porque elas decidiram. Decidiram. Elas decidiram construir uma grande vida. Está entendendo? A gente tem que decidir. Senão a nossa vida fica lá parada. Quando Deus foi para restaurar a vida do Jó, ele disse, Depois que Jó orou para os seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Toda vez que você pedir algo para Deus, Deus vai te pedir algo. Toda vez que você pedir algo para Deus, Deus vai mandar você fazer algo. Ele vai te pedir algo e vai mandar você fazer. Toda vez. Deus ia restaurar a vida dele, mas primeiro ele tinha que orar Pelos seus amigos que tinham sido terríveis com ele. Pesaram muito a vida dele. Mas Deus não pode restaurar a vida de uma pessoa amargurada, rancorosa, que se coloca como vítima, pobre e coitada na vida. Eu fico vendo gente que quer muita coisa na vida, mas ela não faz o básico. Ela não sabe perdoar. Ela não é capaz de cuidar dos próprios pais. Agora eu te pergunto, se a Bíblia diz que se você não cuida dos da sua família, você é pior do que o incrédulo e negou a fé. Pior do que o incrédulo e negou a fé. Pior. Pessoa quer que Deus faça coisas grandes por ela. Ela não faz o básico. Quer honrar pai e mãe? Quer respeitar a autoridade? Nós vivemos um tempo onde querem destruir com hierarquia. A gente sabe que se falta hierarquia, tudo é consumido, desaba. É preciso hierarquia. E hierarquia. Nós vivemos um tempo onde não há hierarquia, querem destruir, mas é preciso hierarquia. Respeitar pai e mãe, respeitar professor, respeitar autoridade, respeitar lideranças, respeitar quem está acima, está no governo. Respeitar. Tem gente que quer que Deus faça muito, mas ele não se submete à hierarquia. Ele, a começar por honrar pai e mãe, não honra. E ele acha que ele tem direito. Ficou aí assistindo essas novelas sujas, podres, onde filha estava a tapa na cara de pai e desrespeita a mãe, bate em mãe. Vamos viver essa baderna. Não, não, não. No reino de Deus as leis são diferentes. Se você quer uma grande vida, você tem que começar a fazer o que é preciso. Honrar pai e mãe. Honrar lideranças. Honrar autoridades. Começar a fazer o básico. Perdoar. Cuidar da sua própria vida. Arrumar suas gavetas. Ser continuista. Não a mínima coisa. Você começou a ler um livro, termina. Começou a arrumar sua gaveta, termina. Começou a fazer uma faxina, termina. Tem gente que tudo começa, para. Ele quer que Deus dê a ele coisa grande. Ele não dá conta de concluir a arrumação de uma gaveta. Eu quero que Deus faça isso e aquilo por mim. E que ele me coloque lá. Você não consegue lidar bem com seu pai, com sua mãe. Você vai conseguir lidar bem com alguém? Você não honra? Você não consegue fazer o básico? E quer que Deus te dê muito mais? Para a gente ir para coisas grandes, a gente precisa começar a fazer bem aquelas coisas que a gente acha que não precisa. Varrer a calçada, botar o lixo para fora, lavar o banheiro, que está uma sujeira, que está fedendo, cheio de lodo. Entendeu? Cuidar de você, cortar essas unhas, escovar esse dente, acabar com esse bafão, lavar essa cabeça. Entendeu? Arrumar essa casa, limpar esse carro, que tem de tudo aí dentro. A gente precisa quebrar as barreiras com quem está ao nosso redor, tratar bem o vizinho, tratar bem o porteiro. Cuidar dos nossos pais, ligar, visitar, beijar, cuidar. Eu quero que Deus faça coisas grandiosas por mim. Eu não faço o básico. Eu estou deixando passar o básico. O básico. O que está ao meu redor, está mal cuidado, eu não estou cuidando, eu não estou fazendo. Eu quero ocupar um cargo importante nessa empresa. Entrega relatório atrasado. Perde tempo no horário de serviço. Não faz direito o trabalho. É péssimo de convivência. Acorda. Antes do senhor promover, restaurar, restituir o Jó. Jó teve que passar por uma tarefa difícil, que foi orar pelos seus amigos, passar por cima de tudo que eles tinham feito. Orar é abençoar a vida deles. Entendeu? Porque toda vez que você pedir algo para Deus, Ele vai te pedir algo. Ele vai mandar você fazer algo. Se você não faz o mínimo, não faz o básico. Como é que você pode querer ir para muito? Ai, eu quero um grande ministério. Eu quero, imagina eu aqui, eu quero um grande ministério. Eu quero fazer, eu quero ganhar o mundo. E meus pais estão lá abandonados. E eu não cuido dos meus pais? Eu trato mal a minha família? Não cuido direito dos que estão ao meu redor? Ah, Deus vai falar, acorda, Cléo. Acorda, minha filha. Começa a cuidar direito do que é seu, do que é teu. Limpa a tua mesa primeiro, minha filha, para você ganhar o mundo. Você não dá conta de manter a sua mesa arrumada? Sua mesa está uma bagunça. Sua vida está uma bagunça, minha filha. Você não cuida nem de quem está perto de você. Você vai cuidar de alguém? Cresça, minha filha. Está entendendo, meu querido, minha querida? Está simples, não está? E Deus fala porque Ele te ama. Antes o Senhor restituiu Jó. Ele teve que fazer algo. Deus mandou ele orar pelos amigos. Antes da gente viver grandes restaurações e instituições e milagres, nós precisamos dar passos de fé nessas coisas que nós achamos que são pequenas. Não é isso o meu problema. É sim. São as raposinhas que destroem com a vinha. São essas coisinhas, essas vinhas que você acha que não tem importância nenhuma. Tem sim. E Deus quer que você vá para a vida adulta. Porque adulto assume responsabilidade. Adulto de verdade não fica culpando os outros. Adulto de verdade. Adulto. Quem é? Quem cresce. Entende que precisa trabalhar. Não pode viver aí as custas dos outros. Tem que trabalhar porque a Bíblia diz, Paulo diz que quem não trabalha que não coma. Tem que aprender a servir e ajudar os outros. E parar de murmurar. Porque pela murmuração Israel morreu e ficou no deserto. Ou seja, parar de encher a paciência, o saco das pessoas. E Deus está falando com muito amor, porque Ele quer que você cresça, porque Ele quer fazer por você. Mas Deus não vai poder fazer nada. Se você não sair desse mundinho pequenininho e evoluir. Ouça a voz de Deus e tome decisões agora. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Oh meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Fala mais, esclareça. Tira as vendas, tira a cegueira. Que ela veja o que ela não estava vendo. Que ela entenda, que ela se posicione. Que ela cresça. Que ela entenda que ela tem graça e poder. Para ser a pessoa que o Senhor a criou para ser. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Consagro tudo. E peço, Senhor, definições, vitórias, mudanças, transformação, entendimento, progresso. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço boa medida recalcada, sacudida, transbordando. Para esses fiéis semeadores. Levanta mais semeadores, porque quem planta colhe. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo tocadas, transformadas, modificadas, libertas, conscientizadas. Que venha a consciência, um temor e um despertar. Para tomar decisões. E começar a dar o primeiro passo de mudanças em coisas que ela tem ignorado. Coisas que ela chama de mínima, de insignificante, que não é isso. E o Senhor está dizendo, é isso sim. Começa consertando o que está ao teu redor. E eu vou fazer coisas maiores por você. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 3296-9449. Muito bem, amanhã eu vou estar na rua Taquari, 995 na Moca, 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Depois já iniciamos a quinta, 24 horas. Hoje a reunião para a troca de coração, às sete da manhã, depois às nove, 15h, 19h30. Esteja entre nós, conte com a gente. Domingo batismo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado. Tome uma decisão na sua vida. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Viste o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.